a saudação vulcana galera mais um airdrop aqui da engine né agora falando aí sobre a migração tá eu vou tentar traduzir aqui a traduzir bom então vamos lá e vai ter aqui uma pergunta que a gente vai ter que o que informar e a gente vai ganhar se não me engano 13 nft aqui que podem ser importantes aí no ecossistema da engine tá eu já fiz uma carteira vou fazer na segunda vai pedir para baixar a carteira aqui eu já tenho a carteira tá ok e eu volto eu continuo ok o nome completo o Bruno o meu e-mail vai ser aqui vou usar o um a gente vai ser aqui que eu tô tendo esse no celular o que vou começar aqui a reivindicar a chave já é o primeiro nfp aqui essa chave pode ser importante tá E aí a peraí que eu fiz uma besteira para botar o que o dedinho tudo bem a dd não alrati e nessa arte aqui na primeira cama e o quê e esse aqui já foi né a gente vai dizer que quita ok continuar o seguido do tia Estou seguindo no Twitter Na roupa do Twitter Será que esse daqui é o 4 Vamos continuar Retwittar na engine Retwittar Vamos dizer que já está feito esse retwitt Vamos ver o que vai dizer Ok Endereço da carteira A gente vai ter que ir na carteira Dar ok Pegar o endereço Aqui na carteira É aqui em cima Pegar o endereço Vamos colar aqui Pronto Aí vai ter mais entradas Continuar Ok A pergunta é fácil galera Vai vir aqui Vai vir aqui Vai apertar A partir do 13 aqui 13 de Singapura Aqui Copiar E vai voltar aqui E vai colar Continuar Escrever esse no boletim Descrito Descrito A captura da chave Vai ter que voltar aqui Vamos NFT Vamos NFT Nessa carteira aqui Vem galeria A chave A chave é essa A chave é essa Faz a captura Pronto Vamos Percorrer O upload da chave Mídia Mídia Screenshot Carregou Continuar A gente vai poder Reivindicar esse baú agora Vai ter um ecossistema Se não me engano Lauer Lauer 2 Tá Da rendi Vamos voltar 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 Já foi indicado Da ok E agora A última missão É nome do usuário No caso meu Aqui é o 4 Bom Então 4 Coloquem continuar Pronto Tá vendo aí Então A missão foi Acabada aqui Tem poucas entradas Tem 6 dias Tem poucas pessoas que fizeram né Poucas pessoas fizeram aqui 6 dias restantes Estão lançando um ecossistema Em Lauer 2 Talvez seja importante Pegar esses NFT Peguem esse NFT Não deixe de pegar Que pode ser importante Clique no primeiro comentário fixado Eu não vou fazer nem capa Para esse daqui Aquele abraço Tamo junto Fui galera Fui